Música Receber os amigos em casa é muito bom. Hoje marquei um jantar e vou fazer uma receita fantástica para receber. Filezinho de porco marinado em shoyu, mel e laranja. O processo também é delicioso e já vai perfumando a casa. Existe um grande preconceito em relação a carne suína, mas hoje em dia a produção é super controlada e estando bem cozido não tem problema algum. Eu sou super fã. Qualquer filé vem com membranas e gorduras que é sempre bom tirar. Comece preparando a marinada que depois vai vir a molho. Misture em uma tigela 3 colheres de sopa de molho de soja, 2 colheres de sopa de mel que traz um adocicado ótimo para essa receita e 2 alhos ralados. Se quiser dá para adicionar uma dose de encontro que é um licor de laranja que tem um aroma maravilhoso. As raspas da casca de cítricos trazem perfume a uma receita. Então adiciono as de 2 laranjas. Espremo também o suco delas na marinada. E como nunca pode faltar, um pouco de pimenta preta moída. Como somos 4 pessoas, 1 kg de filé é suficiente. Isso dá 2 ou 3 peças, depende do tamanho. Deixe na marinada por 20 minutos e já deixe o forno pré-aquecendo em potência média. Disponha a carne em uma forma e corte pequenos quadradinhos de manteiga para botar por cima. A gordura evita que o filé fique seco. Leva ao forno e asso por 20 minutos. Aproveita esse tempo para cozinhar o arroz jasmin, que vai acompanhar o porco. Com o que sobrou da marinada, eu faço o molho. Põe em uma frigideira e ligo em fogo baixo. Em uma tialinha, misturo com os dedos meia colher de manteiga e meia de farinha de trigo, fazendo uma pasta. Isso se chama roux. Quando o molho ferver, vou adicionando a mistura aos poucos até engrossar. Com o filézinho pronto, pincelo todo esse molho caramelizado delicioso que ficou no fundo da forma. Com o filézinho pronto, pincelo todo esse molho. Uma delícia de receita e nem demora muito para fazer. Um beijo e até a próxima.